O crudo que esta manhã deu à costa na Praia Formosa, no Funchal, deverá ter origem na lavagem de algum petroleiro ao largo da Madeira. A quantidade não é alarmante, mas o suficiente para barrar uma grande quantidade de calhau. Também algum lixo tem dado à costa madeirense nos últimos dias. O que é preocupante é continuar a haver navios que, sem qualquer respeito pelo ambiente, geralmente fazem lavagem, porque tudo indica que isso se trata da lavagem de algum porão de um navio petroleiro. Mas nas últimas semanas temos também detectado o aparecimento de lixo no mar, que reflete igualmente irresponsabilidade, que mostra que há barcos que estão a tirar o lixo para o mar. Para alguns banhistas, o dia de praia não foi lá muito agradável. Terei os sapatos, como você vê, vou ali à água, melhoro os pés e já fiquei com os pés todos cheios de crudo, que acho que é adenecebível. Você é daqui da Madeira? É da Madeira? Sou, sou, sou. Já alguma vez lhe tinha acontecido isto? Não. A primeira vez? É a primeira vez. E visto que isto é a bandara azul e não sei o quê, acho que deviam ter mais precaução nestas praias. Está com receio agora de ir à água? Sim. Mas o mar parece que já não tem assim grandes quantidades, mas é junto ao calhau. É. Está com receio de ir à água? Sim, é muito assim. Tome-te assim que seja também e pronto, também não é aconselhável. A Marinha, através da Capitania do Funchal, procura agora o responsável pela poluição da praia. A Câmara do Funchal também está de prevenção. Agora, quanto muito o barco, pode detectar o crudo que possa estar a flutuar, mas com certeza já não consegue detectar o infrator. Não é muito habitual as praias da Madeira receberem este tipo de poluição. Mesmo assim, a Câmara do Funchal lança um apelo à Marinha Portuguesa, para que tenha uma maior intervenção e fiscalização das nossas águas. O problema que se põe aqui na Madeira, nos Açores, no continente, é a falta de uma vigilância apertada por parte da nossa Marinha, que dificulta a vida desses poluidores que andam a navegar nos nossos mares. Muito raramente as praias do Funchal recebem este tipo de visita, o crudo que provém da lavagem de tanques, de navios ao largo da Costa da Madeira. De qualquer forma, a Capitania do Funchal, sempre que isso acontece, e são raras as vezes, como já disse, sempre que isso acontece, a Capitania pôs-se ao mar a fim de tentar apanhar o infrator. Recorde-se que na Madeira, um caso grave de poluição proveniente do crudo aconteceu há cerca de 12 anos na Praia do Porto Santo, onde aí, de facto, uma enorme mancha de crudo acabou por danificar praticamente toda a fauna marítima da Costa Norte do Porto Santo e também há algumas aves marítimas. Com imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TV no Funchal.